Olá, boa tarde. Augusto Aras deixa o cargo de Procurador-Geral da República. Prévia da inflação, ganha força pelo segundo mês seguido. E ainda, gelo marinho da Antártica atinge baixa histórica no inverno. O JP agora está no ar. Oferecimento, Uniub, Universidade de Verdade. Cursos a partir de R$ 99,00. Depois de quatro anos no comando da Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras deixa o cargo. Por enquanto, o presidente Lula apenas anunciou dois possíveis nomes para comandar a pasta, Paulo Gonete e Antônio Carlos Bigonha. Augusto Aras deixa a instituição hoje. Ele ficou à frente da PGR por quatro anos e entrou no órgão por indicação de Jair Bolsonaro. Durante a trajetória, ele colecionou críticas de opositores do ex-presidente. Entre elas, o arquivamento de denúncias de integrantes da União em ações da pandemia. Enquanto liderava a instituição, Aras também anunciou a dissolução do núcleo original da Lava Jato no Paraná. Ele estendeu os trabalhos da operação até outubro de 2021 e com as atividades concentradas no GAECO com a finalidade de garantir a institucionalidade e acabar com a imparcialidade. Até a confirmação de um novo nome, a Comissão de Constituição e Justiça, o cargo será temporariamente comandado por Eliseta Ramos, subprocuradora-geral. E o ministro Alexandre de Moraes votou pela condenação de cinco réus que participaram dos atos de 8 de janeiro. Somadas às penas dos envolvidos, podem chegar a 71 anos em regime fechado. David Baeque, João Lucas Valle Gifone, Jupira Silvana, Moacir José dos Santos e ainda Nilma Lacerda terão que pagar uma indenização no valor de 30 milhões de reais. Quante a essa que pode ser dividida entre os condenados. Eles vão responder pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e ainda deterioração do patrimônio tombado. Os outros ministros da Suprema Corte precisam votar até o dia 2 de outubro pelo sistema virtual. E a prévia da inflação ganha força pelo segundo mês seguido, de acordo com o IBGE. A Débora Pérez vem com a gente e nos conta de quanto foi essa alta, Débora. Boa tarde para você. Oi Marina, boa tarde para você, para todos que nos acompanham no JP agora. Essa alta foi de 0,35% no mês de setembro, viu? Número que ficou 0,07 ponto percentual acima da taxa de agosto. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15 tiveram uma alta neste mês, seis dos novos grupos de produtos e serviços. O aumento de 5,18% no preço da gasolina fez o item transporte ter o maior impacto no IPCA, menos 15, representando 0,41 ponto percentual do resultado. O grupo Habitação apresentou uma alta de 0,30%, uma desaceleração em relação ao mês anterior de 1,08%. A alimentação em casa ficou mais barata, 1,25% pelo terceiro mês seguido, segundo a pesquisa do IBGE. O grupo Alimentação e Bebida teve uma retração de 0,77%. É com você Marina. Obrigada Débora, boa tarde para você. E o gelo marinho da Antártica nunca esteve tão reduzido no final do inverno. A constatação foi feita pelo principal observatório dos Estados Unidos. As pesquisas científicas começaram há 44 anos. O nível do gelo está voltando a se formar em um ritmo bem mais lento que o normal. O derretimento não interfere em primeiro momento no nível do mar. As geleiras são importantes por refletirem a luz solar, reduzindo a temperatura na Terra. E termina aqui esta edição do JP Agora. Eu volto daqui a pouco, às 13h25 da tarde, com mais informações. Até lá! Tchau! 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 Tchau!